Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando a estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e tudo em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram Fui firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e tudo em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram Firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Oh, paixão Um, dois, um, dois